Na Fúria Aí Lincoln, respeita a patente, brother Atura ou surta Já sabe que na Fúria é vida E linka em duas medidas também Vamos que vamos Mais um hit, brother Que coisa louca, você desce com o dedo na boca Se tá gostoso, se prepara, vamos fazer de novo Que coisa louca, você desce com o dedo na boca Se tá gostoso, se prepara, vamos fazer de novo Aí, primeiro Bote a mão na cabeça Segundo Bote a mão na cintura Terceiro Aquela empinadinha Empina Senta, 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 sentadinha Tudo de novo, novinha Senta, 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 sentadinha Tudo de novo, novinha Senta, 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 sentadinha Tudo de novo, novinha Você, 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 senta, sentadinha Senta, 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 sentadinha Que coisa louca, você desce com o dedo na boca Se tá gostoso, se prepara, vamos fazer de novo Que coisa louca, você desce com o dedo na boca Se tá gostoso, se prepara, vamos fazer de novo Primeiro Bote a mão na cabeça Segundo Bote a mão na cintura Terceiro Daquela empinadinha Aquela o que? Empinadinha Senta, 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 sentadinha Faz tudo de novo, Nalvinha Senta, 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 sentadinha É agora, é agora, é agora Senta e dá uma travadinha 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 É agora, é agora